Música 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 Raiden? Olá trabalhas nos Correios? Ah bom, onde é que eu assino? Música Ah bom, obrigado Música Já tenho Ainda sei que o Raiden trouva melhor nos Correios Foda-se Foda-se, demorou quase uma merda de um mês para me esquecer esta merda Música Não brinca com as coisas de epidemias e merda das outras entregas Que é isto Eu já me atingi assim muito Prontos, é só mesmo para dizer Já tive esta merda Já fui pescar esta merda que me chegou Na segunda-feira E só hoje é que consegui ir pescar Na segunda-feira aquilo não vale a pena Aqueles mandam-te o aviso Que coisa é aquela merda Depois um gasto intuito na terça-feira não conseguiu Porque Dá-me tudo aqui para o chão Dá-me tudo aqui para o chão Deixa quieto E é assim Agora deixa logo essa obra esta merda Isto vai morar um bocado Isto vai morar um bocado Estou capaz de conseguir isto Bem, encontrei-me sair daí fora da caixa Espetacular De resto Prontos Uma caixa fixe está aqui atrás Isto é para um póster fixe É pena que não haja mais jogos assim com caixas alternativas Acho que há tipo uns quantos Acho que há tipo uns quantos Tipo por exemplo o Skyrim tem um O Dragon Quest também O 11 E há um jogo de Nintendo Switch Acho que também tem tipo capa reversiva Mas acho que nem a todos Honestamente Não sei onde é que vou buscar esta merda Tipo Isto tem um ano mau Ai aquelas lenga-lengas Que Ninguém presta atenção a isto Mas assim Com um póster fixe Mas tipo por que era esta merda E fazer isto com um Não sei Com qualquer coisa Com qualquer coisa Não sei e estou um bocado meio bíbar E já nem sei o que é que estou para aqui a dizer Não Fica fixe Outra coisa também assim um bocado meio para o estúpido Porque isto tem que conseguir Tenho esta merda agora este jolo Agora virou para o Darkseid Na capa do Darth Vader Não basta só um gajo ter Com licença Um bonequinho do gajo Hum Agora tenho isto na PS4 Estava a tentar arranjar tipo uma skin Assim mais para o estúpido Assim de animo Mas infelizmente está delas Ou é coisas que o gajo não quer saber Ou já não existia Porque O gajo para encontrar coisas O gajo tem que andar quase a cavar E por antes não há assim Nada assim de jeito que o gajo quer dizer Também trouxeram Também trouxeram assim os autoclant Ainda assim até para o comando Não sei se isto dá para ver alguma coisa Mas é quase a mesma imagem nisto Não sei se ainda usar este Porque eu já tenho aqui um Já tenho aqui um Que é até mais fichola E isto anda para ir para ali Para ir para ali Porque às vezes a chegar Isto não dá jeito de ter esta merda aqui Isto é tipo mais câmara E para os gajos precisam de andar de ver E depois isto vai as grandes condições Portanto me empenham um autoclant aqui atrás Que não dá para ver Mas diz tipo Dragon Ball Z Eu aí devia sair de arranjar-se tipo Acho que a Vortan tem Mas de merdinhas Para substituir estas merdas Isto é merda em mais amarelo Isto é um bocado estranho E preto tem a laranja Em vermelho Porque é fixe E pronto não há assim nada de jeito de ver É só mesmo para dizer que tenho Sakura Wars e Hedgehog daqui a nada Deixa lá ver o que é que há a data de sair dali E nem tenho que ir comer E tenho que ir arrumar a PS4 Que fica feio sem a PS4 ali E é pronto É pronto Não há mais nada As notícias nas novidades do costume Eu hei de ver se trago baixo qualquer coisinha Se eu me lembrar E se de algum tema aí estúpido Se algum de vocês lembrasse assim Algum tema parvo Com quem é que podia falar Um gajo falo Caso contrário Adensas a todos Em daba